Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. E aí alguém pode perguntar, os pastores, especialmente os mestres, vão perguntar, mas como alguém pode construir assim sobre o fundamento? Como alguém pode construir de um jeito que a obra não perdura? Olha, talvez, irmãos, talvez, nós tenhamos uma pista disso nos versículos 4 e 5. Vejam o versículo 4 e versículo 5 do capítulo 4. Deem uma olhadinha lá. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Vejam o que diz. O texto diz assim. Paulo falando, bem pertinho aí do nosso texto, ele fala assim. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo está dizendo aqui o seguinte, que quando o Senhor voltar, ele vai olhar as intenções dos corações. O que é, então, a luz desse texto, se eu conjugar esses dois versículos, se eu pegar esses dois versículos e usá-los como lentes para ler o versículo 13, o versículo 14, o versículo 12, o versículo 13, o versículo 14. Se eu usar esses versículos como lentes para entendê-los, o que eles vão me mostrar? Eles vão mostrar o seguinte, que pode acontecer de um mestre, de um pastor, de um líder, edificar sobre os fundamentos, certinho, mas os desígnios do seu coração serem maus. Como? E o Senhor conhece os corações, mas como? Isso pode acontecer. Ele constrói sobre os fundamentos. Ele é ortodoxo. A sua doutrina é perfeita. Ele está edificando as paredes da igreja sobre as bases da verdade. Mas os desígnios do seu coração são maus. Ele quer se auto-promover. Ele quer receber o aplauso dos homens. Ele quer a satisfação pessoal, o reconhecimento das pessoas. Ele quer se auto-engrandecer como guardião da verdade. Ele quer o aplauso do povo de Deus e a glória que é devida só a Deus. Ele quer para ele. Os desígnios do seu coração são egoístas e maus. E ele prepara os seus sermões ortodoxos, bons, doutrinariamente saudáveis. Mas os seus objetivos não envolvem a glória de Deus. Envolvem a glória dEle. E a grandeza dEle. E a exaltação do nome dEle. E o Senhor naquele dia provará esse ministério. E dirá, você construiu sobre o fundamento. Mas o material que você usou foi palha. Você trabalhou para si, não para mim. Você procurou a sua glória e não a minha. E você teve sucesso. Você conseguiu a sua glória. Mas o que você usou foi o material que não persiste. Porque só o que é feito para a minha glória permanece. O que é feito para a sua glória acaba aqui. É terrível isso. É um perigo para nós pastores. É um perigo para aqueles que querem ser pastores no futuro. Podem ter uma pregação linda, ortodoxa, sobre os fundamentos. Mas construir sobre os fundamentos santos. Com madeira, feno e palha. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador. Aí trabalhando com a gente. Nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível. Ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí